Música Olha, os três primeiros escritos, ele teve muito o que dizer. Ele se separou realmente cedo, porque a menina menor era muito menina. E a mulher impedia um pouco o relacionamento deles. Então, ele não tinha o menor contato com os filhos. E ele sofria muito, porque era de uma família muito grande, muito unida. Por isso, fez tanta questão de ter filhos depois. Não era muito meu programa, eu queria era dançar, mas enfim. E ele era um pai muito dedicado. Os três filhos do primeiro casamento, um já morreu. Ele se aproximou dele relativamente cedo, porque também tocava. E as duas meninas foram realmente se aproximar dele, porque nós já éramos casados. A filha mais velha, inclusive, é pintora. Tem várias obras inspiradas na música do Cláudio. Eu e minha filha fizemos os pintados com música, com pintura delas e tudo. É muito ligada a mim até hoje, aos meus filhos, entendeu? Foi uma maravilha, um ganho na minha existência. Por exemplo, a caçula esteve lá em casa, falou com ele. Eu estava naquela coisa de exílio, morando, eles estavam indo para o exílio, morando na casa da minha mãe. Ela esperou apagarem as luzes, para ter o coragem de abraçá-lo e beijá-lo. Era um medo de saber como é que ia ser a relação. E também aquele medo de não ofender a mãe, entendeu? Que a vida inteira eu tinha estado com ela. E quando o filho foi para a Rússia, ele se trancava na sala e chorava a tarde inteira. E eu disse, vou trazer esse menino. Por quê? Você fica aqui chorando? Isso não vai terminar bem. Vou trazer ele de volta. Não, e a vida dele? Nossa. A felicidade dele de saber como o filho escrevê. Estou tocando o concerto de Brahms, que era o que ficou preferido, estou claro. Nossa. Se a felicidade matasse, ele estava morto naquela hora. Adorava, adorava, curtia aquilo de uma maneira, dizer, um orgulho. Todos feitos estudaram piano, estudaram música, todos tinham talento, entendeu? Mas esse se dedicou. A filha mais velha, virou o bailarino, virou a bailarino 15 anos na Alemanha. E o pequeno, engenheiro de som, se dedicou a Rússia, com toda a população do pai. Inclusive, uma coisa que talvez vocês não saibam, mas que talvez interessante contar. Antes do Claudio morrer, poucos meses antes dele morrer, a Coca-Cola resolveu fazer um CD, um MP na verdade, com músicas dele. Era um pianista chamado Gilson Perancetta. Não sei se vocês ouviram falar. É um pianista, meio jazzístico e tal, não sei o que, de música popular. E o Claudio tem 13 canções de Angon com Vinícius de Moraes. E muitas cantoras populares cantam, não só as eruditas. E por causa disso, Gilson queria usar algumas delas, são prelúdios de que o Claudio botou a letra do Vinícius. Então, ele queria gravar essas músicas, fazer um CD que a Coca-Cola ia distribuir de brinde de Natal, fazer esse LP. E o Claudio disse que permitia, desde que os arranjos fossem feitos pelo Oscar Cachonelos. Que foram feitos, um quarteto em si, que trabalhava muito com o Oscar, com o Gilson Perancetta, o Moreno em Mal, tocando violoncelo. Uma equipe de alto nível, o Claudio não chegou a ver o LP, porque ele morreu antes. Morreu em março e o LP foi dado no Natal, pela Coca-Cola, no Natal do ano que ele morreu. É um LP belíssimo, extremamente bem orquestrado, porque o Oscar respeitava terrigamente a obra dele. E era um músico com sensibilidade suficiente, conhecimento musical suficiente, para fazer uma coisa de alto nível com a música do Claudio. E o Claudio sabia disso, por isso que escolheu ele. Por exemplo, as pinturas. Muita gente não sabe o que ele pintou. Ele nunca foi exposto. A mãe pintava, quando ele era pequeno, ele aprendeu a fazer aquarelas. Eu tenho uma aquarela no meu quarto, que ele pintou quando tinha, acho que 12 anos, talvez menos. Mas ele começou uma música e a vida inteira quis, porque os tios, os primos dele, eram de família de pintores. Tem um primo, se não me engano, que é pintor tombado na Itália. Os clausos não podem sair do país. E ele falava nessas coisas. Quando nós fomos para mim, em primeiro lugar que nós estivemos no exílio, passamos de uma dessas papelarias gigantescas que tem na Europa, que você encontra tudo. Titas para pintar, quadros, tudo que você possa imaginar. E aí, tinha que comprar papel para a música. E ele dá aquela babação, ele disse, sabe de uma coisa? É agora. Eu fui lá, comprei a porcaria das tintas todas, e dei para ele, agora você vai pintar. Ai, eu tenho medo do seu começar a pintar, mamão. Abandonar a música. Deixa de ser cretino, porque você nunca vai fazer isso. Começou. Aí ele foi aquela loucura, né? Pintava, pintava. Começou a pintar quadros que ele dizia que ia ser abertura. Ele ia fazer uma obra com um livro do Raul Bopp. Cobra Honorato, que se faça no Amazonas, para ele fazer o balé. Aí pintou a cortina que ele queria, que abrisse o espetáculo. Transparente, depois levantava e tal. Bem, a cortina está lá, o balé, ele nunca escreveu, e obviamente eu nunca fiz.